Olá, fãs de 400KG na área, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, se você quiser cast de Valorant e de outros jogos, clica aqui no link na descrição e compra lá na Good Games e fala que veio por mim, tá bom? Isso me ajuda bastante. Se você quiser comprar um teste, o link também vai estar aqui na descrição, ok? Rapaziada, é o seguinte, hoje é sério, cara, hoje é sem gracinha. Como vocês viram no episódio anterior, eu vou tentar pegar a última patente, o último elo. Vai ser difícil pra caramba, mano, eu nem sei se a gente vai conseguir. E no episódio anterior, como vocês podem ver, eu estava o aço, eu estava matando geral, mano. Não, isso aqui não é perfeito, não. Eita, querido, eu tô cego. Eu vou deixar na tela pra vocês os elos do Valorant. Eu joguei MD5 e caí neste elo aqui. Aí fui jogando lá, jogando aqui, subi para esse aqui. Aí depois eu desci, sabe por quê? Porque só tem cara ruim nesse jogo, parece, mano. É muito cara ruim. Eu não sei jogar, mas pelo menos eu sei mirar no boneco e atirar. Aí eles me fizeram atrasar um pouquinho o meu avanço, a minha evolução no Valorant. Então estamos no diamante 1, vamos startar aqui. Vai demorar muito pra gente upar no solo essa conta aqui. Até a gente pegar a última patente, que eu acho que a gente não vai conseguir. Porque além de eu ser ruim, eu só caio com o time troll, mano. Vamos ver se esses caras vão jogar bem ou vão terminar de me afundar. Agora eu tô no ouro. E tem outra coisa. Sabe quando você pega aquele time troll? Aí você esquenta a cabeça, começa a xingar a família do cara toda. Então, aconteceu isso comigo. Eu sou banido do chat. Não posso falar. Olha que legal. Eu vou convidar isso pro grupo. Se caso eles aceitarem, aí eles conseguem me escutar. Mas meu chat geral tomou ban. Vou jogar meu robôzinho aqui, ó. Vai, robô! Vai embora! Peguei um. Cadê esse cara agora? Ele tá no meio da esmo. Boa! Ó, que retake que eu dei ali também, mano. Já joguei, ó. Joguei a bombinha pra lá. Joguei o robô pra cá. Já era pros caras, mano. Já era. Eu tenho que me acostumar com esse jogo. Porque ele é bastante lento, mano. Eu tô acostumado com o COD e com o PB. Aí é bem rápido, né, velho? Aí é difícil se acostumar com esse aqui, mano. É muito lento. Você tem que achar parado. Excelente, sim. Valeu. Ó, o cara tá... Gostei desse cara, mano. Tem como elogiar? Tem como denunciar, né? Eu não vou denunciar ele agora, não. Por enquanto. Ah, não, não, não. É muito time, né, cara? Onde esse cara tá, será? Ó, o cara tá dentro do B, mano. Ó, timezinho que tá jogando certinho. Eu queria tanto falar com eles, mas não posso. Mas esse tá jogando certinho. Tem dois aqui, mano. Vai lá, carrinho. Brabo! Carrinho brabo. Tem mais um. Não tá vendo nada. Que raiva desse jogo, cara. Troca tiro igual homem, cara. Entra sem bangar, mano. Ah, tá esmolcado aqui, mano. Mano, esse robôzinho é muito da hora, mano. Tá no cantinho do rato. Esse cara tava fundo, mano. Esse robôzinho é muito roubado, velho. Nossa, vai ser. Só mata... Eita! Só mata esse robô. Não sei se é o Uto. Eu não sei a toa, Jesus. Pô, ia fazer uma play mó bonitinha ali, mano. Mano, a gente tem um dinheiro pra comprar uma Alpen, velho. O bom desse personagem é que dá dano em tudo, mano. Vou jogar uma bombeta aqui. Vou jogar meu robôzito aqui, ó. Na moral, você morreu. Resta um 30 segundos. Resta um inútil. Out do cara aqui, mano. Direito, direito. Atrás, atrás, mano. Tá se achando muito. Morre rápido. Parece que vai ser a esse round, hein, mano. O cara morreu lá já. Plantando. Vou jogar minha bombeta. Ai, 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 não, não. Mais um fundo, mano. Tira a cara, meu filho. Tira a cara. Como é? Ninguém vai defusar a bomba? Defusa a bomba, meu queridão. Vai! Chupa de fogo! Eu morri. Eu tô esperando o cara defusar a bomba, que eu via dar o cover sincero pra ele, mano. Eu ia, eu acho que eu ia. Tá tudo tranquilo nessa C aqui, tá tudo de boa. Eita, vai dar merda isso aqui. O cara morreu ali. Tá no B, mano. Sério, velho. Pensei que tinha cara B, mano. Boa. Peguei bomba aqui, mano. Tô mirando nela. Caralho, tem um aí no meio. Reflexozinho do pai tá brabo. Nossa, mano. Qual que eu acertei? Ah, mano. Deixa eu dar... Ixi, acho que vai CC, hein? Dei PSzinho, espetinho. Boa. Ô, que round que eu fiz, hein? Cê é louco, mãe? Cê é louco. Os caras tudo morreram, mano. Castam 30 segundos. Será que eles vão virar? Acho que eles vão virar A, mano. O último jogador vivo. Eita. Você não matará meus aliados. Restam 10 segundos. Restam um inimigo. O que é isso? Mano, eu acerto os mais difíceis e erro os mais fáceis. Era pra eu ter acertado esse pra ficar bem. Mas pelo menos ganha o round. Ganha. Nossa, que pistola torta, velho. Eu jogo de rambão, olha. Eu jogo de rambão, olha pra mim. Olha pra mim. Mano, não é possível que a gente vai perder esse trem, velho. Eu quero botar essa... Ah, sei lá. Olha a esquerda, Cypher. Ô, Fênix. Tô admirando o bom. Pra na direita. Planta aberta vai pro fundo de vocês, né? Ó, tem double, mano. Tem double. Vocês tinham que entrar double, velho. Tô me estressando já, mano. Tô me estressando. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, mano. Olha o tiro que eu errei ali também, velho. Vou abrir de ult aqui, mano. Pode ir. Ó, se passar... Vai tá no cantinho direito. Direito, direito. Fiz aí. Aí, que ferrou. Aguentei que eu tenho ult, mano. Calma aí. Quer voltar? Quer voltar? Dá pra voltar. Vocês que são. Calma, calma. Tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Se for voltar, tem que ser rápido, mano. São pelo CT. São pelo CT. Tem rápido, velho, tá? Quer plantar pro B? É aberto? Então vai, vai, vai. Tô com a volta. Toma cuidado aí. Tá cobrado. Tem dois aqui. Ai, mano, errei o tiro, né, cara? Olha o tiro que eu erro! Ah, mano. Eu fico triste tem hora. Mano, 11 a 8, velho. Vou me concentrar que eu tenho ult. Vai, caiu. Vai, caiu. Pega ele. Chegou, rap? Chegou, rap? Chegou. Recurda, botar. Vai entrando, vai entrando. Vai, vai. Peguei, double. Lá vai, caiu. C, C, C. Tem um C. Peguei, C. Morreu. Peguei e plantei. Planta aberta que eu tô com o ralufado, mano. Já fica pro fundo aí. Você tem ult, mas dá pra você ganhar lá. Na moral, você morreu. Vou tirar a cara aqui. Vendo pro fundo. Ah, entreguei um round, mas pelo menos eu acho que eu quase garantii esse aqui. Ah, vai tomar. Voltado pra nós. Aham. Vai escardinho. Vou pegar uma, vou pegar uma. Marca a bomba aí, pinga a bomba, pinga a bomba. Pega a bomba, pinga a bomba. Pega a bomba. Pega o jogador vivo. Nossa senhora. É louco, mano. O Brin tinha a ult, mano. Não, não. Tinha a ult, mano. É só ultar. Nossa. Olha, os caras, como assim, mano? Ninguém interfusou? Não, pô. Não, ele tentou, mas... Não, não sei nem como que os caras ganham esse round, sério. Vou pegar essa sede aqui no B. Toma, toma. Ainda vou dar. CT. Peguei CT. Os caras estão fazendo força também pra entregar, viu? Vou chorar, mano. Sério. Meu Deus do céu. Eu vou virar ouro assim, mano. Ó, brabo. Voltei da ult e a ult dele tava em mim, eu não acredito, cara. Você não matará meus aliados. Olha onde esse cara tá, Jesus. Eu vou infartar com esse jogo, mano. Eu ia ficar marcando ali, não achei que vocês iam entrar tão rápido assim, não. Não achei que eu ia entrar tão rápido assim, não. Vitória dos defensores. Vou postar esse vídeo só porque eu dei um PS também. Tô nem aí. Ó o platini. Opa, graças a Deus eu não caí. Obrigado, senhor. Obrigado. Mano, jogar só nesse jogo é complicado, velho. Eu já sou ruim. Eu já não sei os pixels certos. Eu já não sei mirar certo. Eu não sei fazer nada no jogo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou, deixa o like se não gostou. E é nóis, mano. Tô aprendendo a jogar o jogo, hein, mano. Tô aprendendo. Tchau.